James Harden pra cima do Jimmy Buckley do Luka Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Antes de começar vocês já sabem, né cara? Não esqueçam de fazer todo aquele procedimento aí Links na descrição, um novo Twitter, tá? Sigam lá quem me seguia antes que trocava ideia durante as rodadas da NBA Sigam lá, não esqueçam também de seguir no Instagram Não é pra vocês ficarem sabendo sempre quando tem novo vídeo, cat e tudo mais A bola vai subir e vamos pra mais um jogo Olha o Yanis, ó, time do LeBron de azul Time do Yanis aqui, que é o meu time de amarelo Olha, olha o Taos, que bolinha Vamos pra três? Ai! Olha o rebote ofensivo Caron Tony Towne, ele acabou errando ali também No contra-ataque, olha o Kevin Durant, já foi embora Olha o Stephen Curry, Stephen Curry! Meu Deus! Ele já começou os trabalhos Durant Bola curtindo Acertou também a tabela ali Acertou o aro Olha o James Harden Olha o James Harden, soltou Ih, olha quem tá me marcando Olha quem tá me marcando Vambora Vem Taos Ooooooooh Showtime no All-Star Game da NBA Kyron Tony Towne, a dupla ali, já vai aparecendo no jogo, né? Olha o Luka Soltou o cortinho com o Kevin Durant Olha o Durant Ai, ai, ai! Meu Deus! Meu Deus! Eu sei o que eu comprei, o que eu tomei? Ah não, Durant Vem, 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 vem Vem Aiso Sai, sai, sai Eu e ele Eu e ele Vai ter volta Eu e ele Calma 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 Ooooooooh Semana do All-Star Game Cada posse É uma história diferente Depois do Uncle Breaker do Kevin Durant Ele chamou a Aiso Chamou a responsabilidade E pra chupar dentro Posterizando o Kevin Durant Bola curtinha com o James Harden Bate na massa, garoto Olha o Luka Bateu na massa ali Olha o Damien Lillard Damien Lillard Foi pra dentro Mais dois pontos No mid-range Que é a especialidade dele, né? O jogo só tá no começo, né, cara? Nossa, parece que já passou Já uns dez minutos de jogo aqui Cada posse Olha o Kevin Durant Passe curtinho com o Luka Luka vem chamando ali E o Kit bateu na massa E foi pro mid-range também Na jogadia de segurança dele James Harden Passe curto com o Lillard Lillard devolveu Vamos se mexer Chama o Nianis aqui Na bola ali Com o Carleton e Taus No corner Na bola de três pontos Nove a set Ai, ai, ai Não, não, não Não, não, não Peguei, peguei Calma, vamos Lillard Lillard Pode levantar Pode levantar Oh Olha o Taus Passe curtindo o Lillard Já não sei onde tá o Lebron, né? Inclusive Não sei se ele tá machucado Mas o time é dele, né? Leva o nome dele Passe lá dentro James Harden Fez o fake Girou pra cima do Luka E foi no mid-range James Harden Luka tentando sair Marcação nele é boa Olha o passe Pro meu pit Deu aro Rebote ofensivo Pro Anthony Davis Ai Ai, complica E Anis Fez o curto Chamando o pequeno Com o Kevin Durant Bate na massa, Durant Olha ele 22x20 Jogo equilibrado Lembrar vocês que Ai, ai, ai Jimmy Butler Nossa, quase que eu fiz a falta Lembrar vocês que Calma Oh, behind back Calma Na bandeja Mais dois pontos Lembrar vocês que aqui No All-Star Game Nesse jogo O último O último quarto, né? É pra atingir Aquela pontuação Que vocês já sabem, né? O jogo ficou um pouco Mais competitivo Olha o James Harden Olha o James Harden Stephen Curry E o Kit Olha o Taos, mano Deixando toda a liberdade E o Kit Olha isso, ó Olha ele Olha ele trabalhando Kairi Vem trazendo Vem tentando organizar Baixa da massa Stephen Curry De novo Indo e voltando Bateu duas vezes Calma, Kairi Kairi Olha o James Harden Pediu bola James Harden Olha o Barba Olha o Barba Oh, meu Deus do céu James Harden Pra cima do Jimmy Butler E do Luka Meu Deus Olha o Butler Olha o Butler Soltou ali no Stephen Curry Hoje tá feio, hein Go Vem, vem, vem Boa bola Boa bola Boa bola Um Pra três Opa Pirulhito Pega essa bola Boa, hein Vamos embora, vamos embora, gente Vamos embora Bela bola Ai, ai Calma, calma Vou ter que chamar no low post aqui Calma Calma no giro Pra cima do Stephen Curry Deixando ele perdido, hein Deixando ele completamente perdido Olha o Stephen Curry Lillard Tá na marcação Tentando passar O Jimmy Butler Olha o Stephen Curry Meu Deus Ele tá sem limites Ele tá sem limites Ele tá animado Pro jogo de hoje Jimmy Butler Tá calma nessa hora Ai, quase que eu roubei a bola Olha o Butler Passa lá dentro Olha o que Olha o Taos, velho Pô, Taos Dá pra tu pegar essa bola, hein Vambora 39 a 36 Badback E foi pra dentro Do Kevin Durant Na bandeja 13.5 rebote 4 assistências Vamos ver se a gente consegue O MVP aqui do All-Star, né Claro, se a gente ganhar o jogo Olha a bola do Kevin Durant Claro, se a gente vencer o jogo, né 41 a 38 Vamos, Stephen Curry Olha o passo Esticou Chamou Giannis Chamou Giannis Uh Pick and roll Fazer as curinhas aqui de novo, ó De jeito Calma, Harden Meu Deus Meu Deus, Harden Calma Bom, fui pro banco No segundo quarto 44 a 43 Jogo bastante equilibrado E gostoso, né Jogo bom All-Star Game da NBA Vamos ver como é que vai ser aqui no Half Time Toma de volta 59 a 57 Jogo bastante equilibrado Placar alto E placar bom Low post contra o Kevin Durant Kevin Durant Meu Deus Ele fez a falta, né Já ia tomando bloco também Acabei forçando pra cima do Kevin Durant Ele fez a falta Dois lance livres aqui Para o Smoke E acertou o primeiro aqui no Greenlight E vamos pro segundo Nossa, foi horrível, mas caiu Stephen Curry Stephen Curry na marcação do Millage Deu ali a aro Vambora Olha o Giannis Acelerou Parou na linha de 3 Pra 3 64 a 57 Hora de abrir Já abriu uma vantagem aqui Olha o Duran Olha o passe Ai tal Chegou meio atrasado não Olha o Millage Millage James Harden James Harden O Barba O Barba Ele tá animado 13 pontos pra ele Já o segundo poster dele no jogo Meu amigo Meu amigo O homem Tá animado Olha o passe do Luka Caralho Yep Kevin Durant Yoakit Peça curtinho Stephen Curry Yoakit soltou do Luka Olha esse trio, velho Olha esse time do outro lado, né? Pra falar a verdade Olha o Luka Ei Oh, bloqueado Que jogada aqui Assinou do Luka Lillard Levanta, Lillard Levanta Bem-vindos ao All-Star Game, baby O All-Star Game da NBA Olha o Duran Calma, olha o Duran Movin, Duran Aí não, né? Aí não, né, Duran? Olha o Lillard Vambora, Lillard Passa pedindo bola Ih Ih Duplo TakeOver TakeOver Duplo TakeOver Duplo TakeOver Oh É hora de fazer o pôster Fez o Step Back Pra cima do Stephen Curry Que não conseguiu, né? No físico E Osterizou O Anthony Davis O Anthony Davis Marcação Marcação chegou Rebote Opa, pro Lito roubado ali Um bloco É, deu como um bloco James Harden James Harden James Harden Oh Essa bola foi na tabela Meu amigo Olha o passe do James Harden Errou Nossa, esse rebote era meu Vambora Vamos tentar aqui 24 pontos 8 rebotes já Vou tentar um double-double aqui Pelo menos O Flo Era aqui Bem afastado da sexta Mais dois pontos Lillard Soltou curtinho Fiz o fake De novo Meu Deus Forcei esse arremesso, né? 7-4 Olha o Stephen Curry Olha o Stephen Curry Ele Castiga James Harden Bate na massa, garoto Olha o Harden Meu Deus do céu, Harden Olha o rebote Meu Deus do céu, Harden Olha o Stephen Curry Bola no Lucas Aí virou bagunça Virou passeio Aí virou passeio Duas bolas de três seguidas James Harden Fez o step back James Harden Meu Deus Só falta cair mais uma Só falta cair mais uma Stephen Curry Stephen Curry Step back Pra cima do Taos Fez o drible Soltou no Jimmy Butler Meu Deus Time out Perdemos a vantagem 7-6 A 7-5 Gobert Os caras ali vindo do banco Brandon Ingram Vambora Último quarto Vocês já estão vendo ali, né? Quem chegar a 113 primeiro Vai vencer a partida 91 Para o time do Giannis Que é o meu time 8-2 Para o time do Lebron Que deve estar machucado Por isso que ele não está aqui Olha o Lillard Olha o Lillard Tijolando Isso aqui não está bom, hein? Não me cheira Boa coisa, não Olha o Lillard Com quatro pontos Está passando veneno, hein? Olha o Luka Ai, meu Deus Ai, demorou para virar 9-1 85 Seis pontinhos Bola no Luka James Harden James Harden Agora marcou O James Harden está querendo Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Para cima do Stephen Curry Ainda bom Deixe a sexta e a falta And one Para cima do Stephen Curry Aqui Fica olhando O Anthony Davis 93-85 Primeiro time Que chegar a 113 Vai vencer a partida Enquanto isso Brandon Ingram Entra no lugar do Kevin Durant Que foi para o banco E o Anthony Davis Fez curtinho Stephen Curry Acabou forçando Rebote 9 rebotes já Calma Para cima do Luka Mais dois pontos 33 pontos Vai aqui Emergindo como um Um candidato Um Um Meu Deus do céu Vai crescendo como um candidato MVP desse jogo Se mantiver Ai 9-8 a 90 Oito pontinhos só 113 É para o vencedor Stephen Curry Olha o Luka Meu Deus Que defesa horrorosa É A gente vai É Eles vão chegar Eles vão chegar Aparentemente Eles vão chegar 20 pontos para o Luka Na noite James Harden Olha o James Harden Para cima do Luka Chama ali Ice Cream Do Antetokounmpo Passe lá dentro No Towns Passe complicadíssimo Na bandeja do Towns Stephen Curry Olha o Curry Esperando ali o time se mexer O jogo agora ficou sério Passe no Luka Trás da linha dos três pontos Lillard Não conseguiu seguir Chegou a marcação Ele soltou no Anthony Davis Que foi para a bandeja Tranquila Tranquila É 100 a 94 Passe no James Harden Bate na massa Vai embora Contro lado Contro lado Meu Deus Cara Olha essa bola roubada Marcação aqui no Stephen Curry Olha o Luka Para cima do James Harden Ei Step back Ai 102 a 97 5 pontinhos E os caras estão vivos Estão vivos no jogo Olha o Luka No beat Range Mais dois Mais dois Hora de voltar para o jogo Hora dos loucos Voltar para o jogo Bola nele Nice Com o Brendan Wink Vem a screen Olha o drible Olha o drible Oh Meu Deus Do céu Ele colocou O Yoakit no pôster O Joker 104 a 99 Brendan Ingram Aqui no corner Marcação Neio Luka É o Luka Stephen Curry Ai 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 Dois pontos O primeiro Que fizer 113 Olha o James Harden Passou tranquilo Tá calmo nessa hora Passou curto O Luka Tá com o takeover Ai é um perigo É ai Onde mora o perigo Lillard Bateu ali na screen Do Anthony Davis E que ele nem viu Que foi para a bandeja Tranquilaço 106 a 104 Esse final aqui Meu amigo 35 pontos Para o Smoke 9 rebotes 6 assistências Ele recebeu mais uma Ele chama Ai Ele chama na Aizel Calma Ele chama Ele passa Ele levanta Ali Para onde eu tô Compo na bola de segurança Olha Olha O Brendan Ingram Meu Deus Tijolada Tijolada Do contra-ataque Tijolada Calma Ele vai para a Aizel De novo Ele gosta Vem Sai, 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 sai Sai de amizade Sai, sai, sai de amizade Ele vai Oh Ei Ele vai para a Aizel De novo Um Completamente viciado Dependente De fazer highlights Ele chamou o Ingram Para o Monamano E essa jogada Vai estar no top 10 Do All-Star Game Não tem jeito Stephen Curry Lillard Alma Ai Ai Como é que eu não roubei Ai Eu apertei o botão bem antes Para roubar Fui para o banco Fui para o banco Faltando 3 pontinhos Para vencer Eu espero que o time Não tome a virada Vou até assistir um pouco Do jogo aqui Olha lá Butler Jalen Brown Jalen Brown Também está No All-Star Game Olha o Jalen Brown Olha o homem trabalhando Fala dele 110 a 108 Vamos ver como é que vai terminar isso aqui Meu Deus Que medo Meu amigo Que Pressão No final Mas vitória Vitória Do time do Jandes Para cima do time do Lebron Baita vitória aqui No All-Star Game Que não vale de muita coisa Mas É divertido né É divertido Para quem vence Para quem participa Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de Deixar seu comentário De deixar o seu like De compartilhar Não esqueça de seguir No Twitter No Instagram E também lá na Twitch Live Durante a semana De NBA 2K E outras coisas também Entendeu Vou ficando por aqui Até o próximo Fui Ok